Outra mega pesado no morral é só os fachas E quem tiver mandado se tentar entrar na bala Tropa da L.D.M. é só os M.A.D.F.I.S. Dendiguara e o Maruim já tá no mapa E se tentar vir com os verme vai voar granada É a tropa do Biladir num pique terrorista H de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dend E a meta é vermelha o Dend H de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dend E a meta é vermelha o Dend H de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dend E a meta é vermelha o Dend Outra mega pesado no morral é só os fachas E quem tiver mandado se tentar entrar na bala Tropa Dend, 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 Dend É só os madfixas Tá ligado, Dend Dendiguara e o Maruim já tá no mapa E se tentar vir com os verme vai voar granada É a tropa do Biladir num pique terrorista H de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dend E a meta é vermelha o Dend H de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dend E a meta é vermelha o Dend H de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dend E a meta é vermelha o Dend Halle o JD WL Na minha pade Tem que respeitar Até mais La palavra